Alves saibas senhoras e senhores, como tem animais e algumas aves aqui na Luís Maranhos, Alvorando em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra e a Láctea do Sistema Solar Universo. É, como é muito bem frequentada essa nossa rua, né? Pessoal fazendo caminhada, é um gatinho ali, são os pombinhos ali, olha os pombinhos. Ali já vê os cachorrinhos, os cachorrinhos púdulos. Opa, tudo bom, Adama Márcio? Tudo bom, Adama Márcio? Tudo bom aqui, os animais e as aves da rua. Observe ali, olha, os pombinhos, nem se acertaram com os cõezinhos passados, nem com as pessoas. Tranquilos e calmos. Patinho preto e branco, mas lá do pra casa, olha, com tranquilidade. Essa é Luís Maranhos, esse é o nosso queridíssimo Alvoroem. Aqui é o Jardim do Tarlan, brilhante, coisa bonita, coisa bonita, coisa bonita. Tudo bom, dona Francisca? É em casa direto, por causa dessa pandemia, né? Esperando que ela passe. Vejam só, senhoras e senhores, que foi que nós acabamos de encontrar aqui, olha, no Jardim do Tarlan, brilhante. Uma rolinha cascavel, também conhecida como fogo pagou, ó. Chegou, se apresentou aqui, bem próximo da gente, para participar da filmagem. Beleza, olha só. Nós já filmamos hoje uma rolinha caldo de feijão, que é a sangue de boi, e agora filmando aqui a rolinha cascavel, também conhecida como fogo pagou, que é uma raridade, né? Conseguimos filmar uma rolinha cascavel aqui, porque são raras. Essa é a Luiz Marans, essa é o Alvoroem. Aqui em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Mas, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Encerrando aqui com a rolinha fogo pagou. Totalmente desinibida, né? Olha aí, como é bonita e como é. Massinha, né rapaz? Olha só. Como é massinha. Olha aí quem foi que apareceu aqui, tentando pegar ela e ela voou. Esse gatinho aqui é especialista em pegar passarinho aqui. Inclusive, nós o filmamos, o flagramos uma vez, comendo duas rolinhazinhas no ninho, né? Mas fazer o que, né? A rolinha foi lá pra frente, ó. Aqui, ó. Ele tá precisando realmente se alimentar. Veio pra cá. Veio pra cá e ele passou pra lá, ó. Do outro lado da pista. Isso aqui é a rolinha. Rolinha cascavel. Né? Aqui ela, ó. Continua se alimentando aqui. E ali um casal de caldo de feijão, ó. Rolinha e caldo de feijão. Essas duas marrons também conhecidas como sangue de boi. E aqui é a cascavelzinha. E a rolinha cascavelzinha. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Aí são as meninas da Dona Cleide passeando aqui na rua, né? Dona Cleide é a proprietária da padaria Dona Cleide. Ela e o seu Tiago, né? Padaria que tem os melhores preços aqui do bairro. Tem pães, bolos e salgados. Vem que exatamente a rua Luiz Guarães, 348 no Grande, Álvaro Reino. Pois é, senhoras e senhores. Fizemos algumas filmagens bacanas, né? Aqui conseguimos registrar algumas aulas. Agora apareceu mais uma aqui, ó. Essa é a lavandeira. Esse pássaro é conhecido aqui no Ceará como lavandeira de Nossa Senhora. Vamos tentar dar um zoom aqui e encerrar com ela. A lavandeira de Nossa Senhora. Já demos o zoom. Não podemos alcançá-la mais de próximo do que já estamos alcançando, não. Ou seja, mais próximo do que já estamos alcançando. Essa é a lavandeira de Nossa Senhora. Por mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana. E por mais um vídeo legal. Valeu, Jesus. Está aí a lavandeira de Nossa Senhora. E aí, vamos lá. A lavandeira de Nossa Senhora.